Os alunos do sexto ano da Escola Cristã em Jundiaí finalizaram os trabalhos desenvolvidos durante as aulas da professora Ariana. Todo o conteúdo da TVTEC serviu como base para a elaboração dos trabalhos dos alunos. Eles visitaram a TVTEC para visualizar ali os bastidores, como é que tudo aquilo era produzido, tudo que eles já tinham visto em sala de aula. Então eles ficaram muito animados com a visita, ficaram muito empolgados, principalmente porque eles deveriam, numa terceira etapa, produzir um telejornal por eles mesmos. Então eles já visitaram com esse olhar de o que eu posso aprender daqui para levar e produzir o meu jornal. E nesse terceiro momento, então, eles fizeram agora esses trabalhos, né, montando um telejornal, em que eles viveram um dia de repórter, um dia de câmera, um dia de editor, né. Fizeram reunião de pauta em sala de aula antes do dia, porque nós aprendemos lá na TVTEC sobre a reunião de pauta, então a gente fez a reunião de pauta aqui também. E aí eles produziram. Então a ideia foi essa, trazer a parte teórica para a prática. Durante a aula, os alunos mostraram o que aprenderam exibindo vídeos com os telejornais produzidos após as pesquisas e simulações dos trabalhos na própria sala de aula. A professora deu várias semanas para a gente fazer uma reunião com o grupo, para fazer as edições, as gravações, tanto da notícia quanto da reportagem que a gente fez separado, não aqui na escola. Foi muito importante para ajudar, tanto numa prova, algo assim, o trabalho ajuda bastante. Uma experiência muito legal, até porque a gente sei da teoria do livro e fomos até a TVTEC e nós vimos como é que é realmente o jornal e depois nós reproduzimos do nosso jeito. A gente tirou isso da teoria, né, me colocou na prática, o que é muito legal ver como, quando a gente foi para a TVTEC, ver como vocês fazem tudo e a gente experimentar um pouquinho de como que é fazer isso. Bem difícil, mas também foi legal, divertido, só que dá muito trabalho e quando a gente foi na TVTEC, eu descobri que a vida de repórter não é nem um pouco fácil, não é só ligar uma câmera e filmar, tem todo o roteiro, etc. Quando a prova falou do nosso trabalho, eu pensava que a gente só ia colocar uma câmera e falar sobre os fatos, mas depois eu vi que tinha que ter um roteiro, tinha que editar, quando eu conheci lá tudo e eu aprendi muito porque eu sempre quis aprender sobre repórter. Não é nada simples e eu gostei muito desse trabalho porque a gente estudou e depois botou isso em prática, não foi só estudar e fazer uma prova, a gente fez o jornal, a telejornal e foi muito legal. Segundo a professora, a atividade saiu da teoria e os alunos colocaram as mãos na massa. Isso despertou até mesmo o interesse deles pela profissão. Quando tem a prática, quando tem toda essa informação, essa interação fica muito mais significativa, porque mexe inclusive com o emocional da criança. Alguns até já se interessaram inclusive pela profissão de repórter, já se interessaram até pela profissão de câmera, eles gostaram dessa ideia, um deles falou que queria ser editor. Então eu presenciei isso deles, essa mudança no olhar mesmo, porque antes da gente ir para lá, nenhum deles tinha manifestado qualquer interesse pela profissão. Mas após essa visita, todo esse trabalho, a gente já notou até esse interesse. Obrigado. Tchau.